É a mais recente a integrar o calendário anual de feiras do Conselho de Trancoso, mas já provou ser necessária para impulsionar a economia local, com especial destaque para o setor da castanha. Esta é a quarta edição da Feira da Castanha dos Paladares de Outono, que trouxe até o Multiusos de Trancoso, oiteta expositores de vários quadrantes para três dias de feira. A fileira no Conselho de Trancoso, como se vê nesta feira, está muito bem representada, com muitos produtores, pessoas que também comercializam e não só são produtores. Temos também a transformação da castanha. E caçaquê? Produção de mirtilos e castanhas. Eu acho que é sempre bom dar-nos a conhecer, não é? Acho que sim que é bom. O ano passado passou por cá muita gente? Sim, ainda passou. Temos paladares do nosso cogumelo, que é a nossa região e ao país, que é muito bom. Agora, nas feiras, costumamos fazer a febra com o cogumelo, que também é muito bom. E agora temos também a nossa sopa com o cogumelo e castanha. E estamos a tentar fazer ainda melhor, melhorar sempre a situação. O figurino foi sendo aprimorado e nesta quarta edição, contempla-me a gosto, jornadas técnicas, demonstrações culinárias, concursos, workshops e, claro, animação quanto baste. As minhas promessas eleitorais em 2013 era que, ganhando a Câmara, ainda em 2013, iríamos realizar a Feira da Castanha. E, efetivamente, realizámos em 2013, foi apenas um dia, porque foi no Largo da Avenida. Depois, em 2014, 15 e 16, começámos, de facto, cada vez a melhorar mais, a ir mais além. E hoje temos já esta, que é uma feira extremamente importante. Os musicais fortes. E procurámos aqui também atender, ter uma oferta, digamos assim, diversificada. Ou seja, hoje, sexta-feira, para um público mais abrangente e mais jovem, com o Bossa e Si, atuar aqui neste palco maravilhoso, nesta tenda gigante que temos aqui. E amanhã, o Sons do Minho. Portanto, creio que são dois espetáculos naturalmente diferentes, mas que vão trazer, muita gente também aqui a trancou-se, uma entrada simbólica para qualquer um dos espetáculos, 2 euros apenas, a partir das 19 horas. Também é uma forma, digamos assim, apesar de não ser muito, atendendo ao número de pessoas que entram, é sempre uma receita também ainda significativa. Por isso, é também uma forma de as pessoas ouvirem estes espetáculos, passarem naturalmente nos standes da Feira da Castanha. A quarta edição da Feira da Castanha, em Paladares de Outono, resulta de uma parceria encetada entre o município, a Junta de Freguesia da Tercouza e Souto Maior e da Escola Profissional da Cidade de Bandarra, que estão apostados em criar um palco de excelência para os saberes e sabores tradicionais que proliferam pelo Conselho Beirão. A Cidade de Bandarra